Aqui está a proposta da pergunta, o que é esclarecimento? Esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, do qual é o próprio culpado. A menoridade é incapaz de servir seu próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, enquanto não ela é usada por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação, de coragem para serviço do seu próprio entendimento. Quando ela não é acusada por falta de entendimento, mas sim por falta de determinação, de coragem para serviço do seu próprio entendimento, sem tutela de outro, separe o aluge ou ousa fazer do uso próprio do entendimento. Eis que o lema do esclarecimento, a preguiça e a covardia, são causas de que a imensa maioria dos homens, mesmo depois da natureza já os ter liberado da tutela alheia, permanece bem a grado da vida inteira da menoridade. Por essas mesmas causas, com tanta facilidade, outros homens se colocam em seus tutores, e é tão cômodo ser menor. Se tem um livro que faz, às vezes, o meu entendimento, se tem um diretor espiritual que assume o lugar da minha consciência, um médico por mim que escolhe a minha dieta, então não preciso me esforçar, não tenho necessidade de pensar. Se é suficiente pagar, outros sim carregam em seu lugar. Dessas ocupações aborrecidas, a imensa maioria da humanidade considera a passagem para maioridade, maioridade, sei lá o que isso significa. Além de ser perigosa, por que aqueles tutores de bom grado tornam sobre a subvisão, depois de terem primeiramente emburrecido seus animais domésticos, e impedindo cuidadosamente essas doces criaturas de darem um passo sequer fora do andar das crianças, em que se colocam em seus tutores, mostram-lhe em seguida o perigo de tentarem andar sozinhas. Ora, esse perigo não é assim tão grande, não é nada demais, bota o teu filho num centro de maconheiro, que ele não vai fazer nada demais, bota o teu filho num prostíbulo, que ele não vai fazer nada demais. Pois o entendimento vem no andar, finalmente, depois de ângulos de esquerda, basta uma lição desse tipo para intimidar o indivíduo e deixá-lo temeroso para fazer novas tentativas. Esses estão os parágrafos iniciais de um célebre texto de Kant, nos quais o pensador define o esclarecimento com a saída do homem da sua menoridade, que alcançará e ao se tornar-se capaz de pensar de modo livre, autônomo, que não existe isso, a gente faz as nossas experiências com cada um decorando e formando assim. O ser humano vive de sociedade, ele não tem uma consciência autônoma, sem a tutela de um outro, todo ser humano assim. Cada sistema de governo tem um sistema sinês, comunista, pensamento da pessoa, vai ter um semelhante comunista, sistema cubano, ditadura, sistema brasileiro, democracia, sem a tutela do outro. Publicado em periódicos no ano de 1784, o texto dirige-se aos leitores em geral, não apenas a especialistas, em expectativas históricas e esclarecimento bem chamando o iluminismo, ou ilustração, consiste em um amplo movimento de ideias de alcance internacional, que afirmando-se a partir do século XVIII, procurou entender o uso da razão como guia e como crítica a todos os campos de atividade humana, passando mais dois séculos deste início de movimento, são muitas as interrogações quanto ao sentido e a atualidade do esclarecimento, com base nas ideias presentes no texto de Kant, acima e apresentado, valendo-se de tanto de outras informações que você conjugue pertinentes, quanto aos dados de sua própria observação da realidade, redija uma dissertação em prosa, a qual você expõe o seu ponto de vista sobre o tema, o homem saiu da sua menoridade, expõe o seu ponto de vista humanista, ateísta, progressista, não tem ponto de vista conservador aí não, então se lasque hein.